Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Ó Sra. Deputada, as estatísticas são conhecidas e, portanto, a Sra. Deputada não faz a perguntas retóricas de cuja resposta conhece. Mas aquilo que é relevante, aquilo que não é aceitável é a Sra. Deputada dizer que um Governo que se empenhou e que conseguiu reduzir num ponto percentual a dívida líquida, não dá importância ao tema da dívida. Nós temos, aliás, dito e repetido que não só damos atenção como agimos em consequência, reduzindo a dívida e reduzindo o déficit para não continuar a aumentar a dívida, mas tendo uma gestão correta da dívida de forma a assegurar as necessidades de financiamento e procurando ter o menor custo possível com esse financiamento. E é assim que iremos continuar e conseguindo aquilo que, infelizmente, outros não conseguiram no passado. E não só a dívida líquida diminuiu já, como a dívida bruta vai diminuir também. E quando chegarmos ao final do ano, tenho a certeza que para o próximo ano terá menos vontade de me questionar sobre a dívida do que aquela que presente neste momento. Mas não vale a pena insistir num tema que é como o tema que insistiu ao longo de todo o ano passado, em que passou o tempo a perguntar-me pelo plano B e pelas medidas adicionais e depois chegámos ao fim do ano e sem plano B e sem medidas adicionais temos o melhor déficit dos últimos 42 anos e, sobretudo, melhor déficit do que aquele que a Sra. Deputada teve no Governo, presidido pelo Dr. Pedro Passos Coelho e onde a Sra. Deputada participou. Muito obrigado.